Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é importantíssimo aqui no Beleza Transformada. Gente, o cabelo cacheado tem crescido em média 232% nos últimos anos. E isso não é por acaso. Vem junto com o empoderamento feminino, a força da mulher querer aceitar cada vez mais a sua própria imagem. Gente, esse conceito de que o cabelo pra ser bonito tem que ser liso, é melhor você repensar os seus conceitos. Porque a beleza está exatamente em você ser natural. A sua aceitação, como você se gosta, como você vai se sentir bem. E hoje aqui no Beleza Transformada, nós vamos falar muito sobre isso. Você que está passando por parte de Transição Capilar, hoje o programa é pra você! Bom gente, se você já ouviu falar em algum lugar aí, que tem produto que tira a química, shampoo que tira a química, ou qualquer tipo de tratamento que saia a química, desculpa, não existe. Tá? O que você faz é voltar a hidratar este cabelo, devolver líquido, devolver massa, reconstruir este cabelo. Você vai fazendo também com que os novos fios que venham nascendo, nasça com saúde. Porque já que o alisamento, ele tende sempre a ir danificando a estrutura deste cabelo. Imagina você pessoas que vem alisando há anos. Se você comparar isso, você vai ver que o seu cabelo realmente reduziu de volume. Mas não foi pela quantidade, pelo processo. Foi porque os seus fios pararam de nascer, gente. Isso é muito perigoso. Então, você vai ter que aliar sempre, neste caso da transição, a processos reconstrutores. É indispensável. E aí, a gente vai passar também para aquela parte que a gente não tem como fugir no processo de transição, que essa parte é comigo. É no corte. Bom, pessoal, e se tem uma coisa que é indispensável no momento da transição, essa coisa é o corte, gente. O corte de cabelo, ele tem que ser muito bem pensado. E aí, a gente vai discutir com a nossa modelo. A nossa modelo aqui de hoje, a Paola, ela liberou geral. A gente poderia fazer um corte curto, até mesmo para que ela aceitasse essa nova imagem e criar uma nova estrutura para este cabelo. Mas ela também é uma artista, ela trabalha com arte e ela necessita, às vezes, deste cabelão. Vamos trazer uma parte mais moderna, tirando essa parte, onde já tinha dois tipos de processo. O processo do alisamento e, principalmente, o processo do clareamento do cabelo também. São duas coisas que são praticamente incompatíveis. Alisar e clarear o cabelo. Já estão coisas que vão ressecar o cacho de todas as formas. O cabelo cacheado, ele pode ter toda a estrutura, a cor que você quiser. Você pode ser loura, platinada, como você quiser. Você pode reparar que o cabelo cacheado aqui no salão é uma coisa que tem muita força. Eu vou mostrar para vocês agora, enquanto eu faço o corte da Paola, principalmente umas fotos dos nossos profissionais que trabalham com a gente. Confere aí. Gente, para começar por esses cortes que eu estou mostrando para vocês, olha a transição que a gente fez com a Vanessa Sartori, uma das profissionais aqui do salão, que quando ela entrou, ela usava este cabelo liso e tudo mais, e eu olhava para ela e falava, gente, essa menina tem muito mais de beleza para me oferecer do que ela já está aqui. E aí foi todo um trabalho, foi difícil para caramba a gente fazer essa transição. Mas olha o resultado que fica. Isso faz com que eu reforce a imagem e a estrutura e a confiança de cada cliente de que ela pode ser bonita tendo o cabelo dela, aprendendo a lidar com a beleza dela. E aqui também, a gente pode acompanhar o profissional que fez o cabelo da Paola o tempo todo, o Everson Constantino. Gente, detalhe, a personalidade era tão lindo quanto quando usava colorido, usava liso e tudo mais. Mas hoje ele tem uma personalidade de um profissional que se impõe mais diante ao mercado. Eu penso muito que o cabelo saudável, o cabelo bom, é aquele que você tem na cabeça, mas que tem que estar saudável, 100%. Um exemplo desse é o cabelo do Rafael Goya também, que ele era um profissional, gente, quando ele chegou até mim, ele vinha daquele conceito que tinha que alisar, chapar e coisar, e aí a gente foi fazendo toda essa transição. Olha essas fotos, o quanto mudou. Então, eu acho que é fundamental ter o conhecimento do cacho. As pessoas, às vezes, dizem para mim, Ah, você é um cabeleireiro especializado em caixos? Eu sou um cabeleireiro, sou especializado em cabelos. Essa é a parte número um. Mas que eu amo caixos, com certeza. Eu gosto de cabelo saudável, porque nele eu posso trabalhar, a minha tela está em branco, eu faço o que eu quiser, entendeu? Agora, se o cabelo está sem estrutura, sem umectação, sem hidratação, sem reconstrução, eu não tenho campo de trabalho. E é isso que eu preciso, do seu cabelo saudável, cuidado, e é para isso que a gente está aqui, para ajudar você de casa. Bom, pessoal, se tem uma coisa que você pode perceber aqui, é que mudou o comprimento da Paola, sim, mas agora ela ganhou já essa nova identidade, esse cabelo. Não tenha medo do volume do seu cabelo, aprenda apenas a tratar ele, escolhas livens, finalizadores, mais umectantes, base de gelatina, entre outros nomes que você vai encontrar no mercado. Nós, aqui do Beleza Transformada, vamos estar aqui sempre todas as quartas-feiras, e sempre também aqui nas nossas redes sociais para tirar as suas dúvidas. E se você quer um contato melhor, venha pessoalmente até o salão, que a gente vai ajudar você também a fazer essa transição. Transição de cabelo, gente, nada mais é do que você se empoderar sobre a sua nova imagem, ganhar essa segurança, que a sua beleza é o que vale. Então, junto com vocês, aqui no Beleza Transformada, e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho